Placas misteriosas apareceram em um bairro nobre de São Paulo. A placa indicando ponto de prostituição. Você já viu essa placa? Quem tem carteira de habilitação nunca viu essa placa. Nem no teste lá no Detran, né? Essa placa indica zona de prostituição. Área de prostituição. Quando eu falei zona, você se assustou, né? Então, essas placas apareceram em um bairro nobre de São Paulo. A placa apareceu por lá, mas os guardas municipais passaram na sequência e retiraram. Mas nós conseguimos os flagrantes. Me dá a foto, me dá a foto da árvore. Isso, essa é a região. É uma área nobre com muitas casas, mas é também uma área com muita prostituição. Me dá a foto da árvore que mostra a foto no alto ali. Essa foto, isso, essa foto. Repare que a placa foi colocada logo abaixo da placa de sinalização. Então, ô Lombardi, me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Eu tenho aqui as placas, ok? Aqui tem uma placa. E aí, colocaram a placa que tem prostituição logo embaixo. Não pode. Por isso que a guarda municipal imediatamente tirou. Porque isso, inclusive, é um crime. Existe uma lei que regulamenta a sinalização de placas. Isso. Olha aí. Então, você vai ver agora a reportagem de Maurílio Goldner que mostra que as placas indicando prostituição em bairro nobre de São Paulo, essas placas apareceram e muita gente quer saber. Quem colocou essas placas lá? Balança a reportagem. Numa passagem rápida, é fácil perceber quem domina as ruas do bairro Planalto Paulista. A prostituição acontece até durante o dia. Em frente às casas, na calçada, no meio dos carros, na praça. Os moradores estão incomodados com essa invasão. Convivendo com drogas na calçada, muitos papel higiênico na calçada, utilizam o bairro como banheiro público, praticamente, né? E, então, quer dizer, nós estamos assim ao Deus dará, né? A nossa vida é controlada por eles. O horário que eu saio, o horário que eu retorno, o horário que a minha empregada lava, passa a vassoura na calçada, a hora que os filhos saem para a escola, tudo é controlado por elas. Nesta semana, os moradores se surpreenderam com a mais nova placa de trânsito que apareceu no bairro. Essa foto mostra, embaixo da indicação de proibido estacionar, vem o alerta que aquele espaço ali pertence a elas. Foram elas mesmas, né? E eles, né? Ou elas, os travestis. Os moradores, por exemplo, dessa rua, dizem que deixam o carro na porta e elas mandam tirar, inclusive, o carro das portas. Virou logo uma grande polêmica. Motivo de reclamação. Isso é um absurdo. Isso, para mim, acabou... Até eu não estava querendo nem acreditar que pudesse ter ocorrido isso. Certo? Porque é um absurdo colocar em placa para dizer onde que elas podem frequentar. A Associação de Moradores entrou em contato com a polícia e com a subprefeitura. E como dá para a gente ver, a placa foi retirada. Mas por aqui, ninguém sabe dizer por quem. O fato é que, pela lei brasileira, nenhuma pessoa pode sair por aí espalhando placas de trânsito. Mas, em outros países, as placas que indicam área de prostituição são regulamentadas. Este aviso está nas ruas de uma cidade italiana. No bairro de São Paulo, foi até fácil retirar a placa. Mas, acabar com a prostituição parece mais complicado. Precisaria, é o seguinte, se regularizar, regulamentar, né? Eu acho que é essa profissão, o serviço do sexo. Porque as pessoas não podem conviver mais com a prostituição na porta das suas casas. Olha, essa prostituição acontece nessa região já há muito tempo. É a Avenida Indianópolis, Planalto Paulista. Ô, Lombardi, eu me lembro até da minha época de adolescente. Você passava de carro lá, de ônibus lá. Sempre teve, quem vai para o Jabaquara ali da 23 de maio, sempre teve. Isso, então, nós estamos falando aí de 30 anos. Essa prostituição na Indianópolis, é ali a partir do instante da 23 de maio, não. Como chama? Aquela sequência que vai para o Rubemberta. Da Rubemberta para baixo até as proximidades do final da avenida. Existem durante o dia as mulheres e à noite travestis.